Hoje eu sei Decidi Que não devo acreditar Mas em ti O que dizes não se escreve Não, querida Já não faz mais sentido Não, não Tu não faz e vem sempre O que queres, tu preferes Não me dar atenção Você só quer Brincar com o meu coração Nem sabes Que estás nele Não quero mais o seu amor Vou te esquecer Eu vou pro J100 J100 E vou encontrar o novo amor No J100 J100 No campeão eu vou Eu vou pro J100 J100 Vou encontrar o novo amor No J100 O campeão Banda AR-15 Disparando o sucesso Oh, AR-15 Hoje eu sei Decidi Que não devo acreditar Mas em ti O que dizes não se escreve Não, querida Já não faz mais sentido Não, não Tu não faz e vem sempre O que queres Tu preferes Não me dar atenção Você Só quer Brincar com o meu coração Nem sabes Nem sabes Que estás nele Não quero mais o seu amor Vou te esquecer Eu vou pro J100 Eu vou pro J100 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 E vou encontrar o novo amor No J100 J100 No campeão eu vou Eu vou pro J100 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 Vou encontrar o novo amor No J100 O campeão J100 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 Obrigado.